Música Gente, nossa, ficou muito gay Oi gente, nós vamos fazer uma pergunta de casal Eu vou fazer 5 perguntas para o Rafael e ele vai fazer 5 perguntas para mim Vamos ver quem acerta mais Quem começa? Não, começa eu Vou começar facinho porque eu não gosto de olhação Qual minha comida favorita? Lasanha Acertou Falei que ela estava fácil Ah, agora eu quero ver você acerta Como eu estava vestida quando a gente se conheceu? Ah, bate tomando no nariz Porra, você estava de camiseta, regata e shorts Ah, errou Não, porque você estava com frio Não, não era eu que estava com frio, era você que estava com frio Ah, era eu? Não, não sei não Eu estava de regata, rosa, de coraçãozinho preto Com calça jeans, um bolerinho preto É mesmo? É Depois eu mostro a foto Eu nem sei do que você estava ontem Nossa, vai Agora já é a minha vez, já, né? Vamos ver O que eu mais odeio No que? Já não foi específico nessa conversa Mais do que você faz Eu fico pedindo as coisas pra você Não, mas tá muito fácil Você que não pensou direito nas perguntas Ah, é isso Qual o maior mico que eu já paguei e eu não esqueço até hoje? Mico? É Ah, não foi você que fez Ué? Estava pensando Mico? É Não sei, você escorregou na frente de alguém? Errou, pelo amor de Deus Foi quando eu parei o carro achando que era minha mãe E não era Ah, é verdade Verdade, é o professor lá Parecia com sua mãe Verdade, errei de novo? Você não tá sabendo nada, velho Então tá bom, então Vai ser difícil Ah, então vai O que eu mais gosto de fazer? Dormir Jogar joguinho no celular Acertou a segunda, hein? Mas não é dormir, não Não, é porque você mais dorme do que fica acordado O que eu mais gosto de fazer? Dormir Não Claro que Não é não, assiste série e filme Isso, aí depois de dormir Ah, mas eu quase não durmo O que? Quase não dorme, é onde? Ah, é o seu Cacau, vai falar Então tá bom Qual animal eu tenho medo? Ah, essa não vai acertar nunca Cachorro Errou Ai, aranha Errou Ah, então qual? Tuparão Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro É, você nem mora perto do mar Por isso, eu já tenho medo Eu nem gostei filme de tubarão Dá medo Ah, que bobeira Qual série que eu estou assistindo? Atualmente? É, atualmente Qual delas? Não, vou dar uma dica assim São duas séries que eu estou assistindo Tem aquele um lá que é dos Vikings lá Só que eu não sei o nome Não É Vikings, mas não é Aquele outro eu já terminei de assistir Os Vikings Mas começou outro agora? Não, os Vikings eu já estou assistindo E qual que é a outra? Tem outro? Tem Você assiste um monte? Eu sei, mas eu estou assistindo duas atualmente Ah, meu Deus Eu não sei o nome não Chuta Não sei não Riverdale Ah, para Mentira Ai, pega lá então o histórico Que não demora, que não demora para sair Ah, demora para sair Já assisti três episódios hoje Louco? Qual? Qual é o meu maior sonho? Ter sua cara Não Ser rico É, mas só que de outra maneira Ah, então não tem saúde? Moram nos Estados Unidos Ah Por quê? Não Aqui, ali Aqui, porque parece que as pessoas têm mais oportunidade de crescer na vida Vai Não, vai Qual é o lugar do Brasil que eu gostaria de viajar? Tem praia? Não Não tem Aí é Não Eu vivo falando Não tem praia? Não tem praia No Brasil? É Eu vivo falando Não é Rio de Janeiro No Rio de Janeiro tem praia, burro Não é Rio de Janeiro Então São Paulo também não é Ah, São Paulo eu já fui, mas Eu falei Eu falei que as minhas perguntas eram difíceis Mentira Você nunca falou nada disso aí Eu falo Eu falei já M다�o seis Fernanda de Noronha Fernanda de Noronha tem praia, burro Minas Gerais Bonito, mas é o nosso 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 surto Mas lá não tem praia? Não Que viagem é essa, véi? Lá tem cachoeira, aquelas coisas que fazem mergulho Ah, isso que me confundiu, eu achei que era praia Eu não tenho praia, não, ó Agora que eu só quis ter praia, onde que fica o Mato Grosso do Sul no mapa do Brasil? Não tem praia É verdade Que gosta Ah, então você resumidamente Tirou Tirou zero porque acertou o Malemar O Mike quase tirou zero Tá bom Tá bom, eu acertei tudo, você não sabe nada Tá vendo, gente? Não sabe nada Não, mas minhas perguntas foi tudo fácil Ah, e você que não pensou direito pra formular as perguntas Ah, não pode pensar Ah, tô não percebendo É o que eu não consigo de pensar É isso aí, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Censa de se inscrever no canal Compartilha e deixe seu comentário De sugestões de vídeo que vocês gostariam que a gente fizesse Vamos lá, né? Porra, boca Então, até a próxima Um beijo Tchau 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 Tchau